Cê disse que isso aqui tá na Pindaíba Sem saída dentro do avião, sem navegador Parece costura, uma nova postura Parece dia triste, chuva, setembro sem flor Cê disse que nossa canção tá sem melodia Parece dia triste, chuva, setembro sem flor Virou ladainha é verdade Nossa bossa nova virou rock'n'roll E não há Nelson Mota nem Pascoalim Que possa dar cheio Meu amor não adianta tanto triplo e tanta finta Pois o amor quando desbota Nem mesmo mil latas de tinta Deixa de lado tanta sede de vingança E mete o pé de vez Quem for Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ah, 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 ah